Bom, torcedor vascaíno, vambora para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão, aqui no nosso canal do gigante Vasco. O primeiro vídeo dessa terça-feira. Uma terça-feira ainda não de reapresentação do elenco. O elenco do Vasco só volta amanhã ao CT Macir Barbosa para se preparar para os próximos três jogos de campeonato brasileiro, que ainda terá nesse mês de outubro e também, é claro, olhando para o jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil. Porém, meu amigo, se a data FIFA ainda não foi utilizada pelo Vasco da Gama com treinamentos, aqui no canal a gente vai trazer a você, torcedor vascaíno, o que Rafael Paiva poderá fazer e deve, inclusive, fazer durante essa data FIFA. muitas questões, muitas dúvidas, muitas incógnitas e tudo isso o técnico Cruz Maltino terá que resolver nesse período. A gente vai falar muito sobre isso em um Acorda Vascão cheio de novidades, informações e esclarecimentos para você nessa manhã de terça-feira. Porém, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno, e é claro, né, Vascão? Você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscreva-se, aperte nela e já venha fazer parte aí da nossa família. Nós contamos muito com a presença, o apoio, a participação de todos vocês aqui no nosso canal. A gente vem informando, né, pra vocês se inscreverem aí no nosso canal e de verdade mesmo nos dê essa moral. Faltam menos de 250 pessoas para chegarmos aos 140 mil inscritos. Então, antes de sair, passe aqui embaixo e se inscreva, é muito rápido, é muito fácil, cara. É só você apertar a palavrinha inscreva-se e você automaticamente será um inscrito do nosso canal. Isso ajuda muito aí o nosso crescimento, nós contamos muito com a sua ajuda para que isso aconteça. Além disso, é claro, curta o vídeo, ative também o seu sininho de notificação. É muito importante também você ativar aí esse sininho para que todos os nossos vídeos cheguem até você. É de suma importância, inclusive, e venha sempre ficar muito atento, muito ligado nas novidades do Vasco da Gama através aqui do nosso canal. Show? Vambora então, Vascão, sem muita enrolação. Vou te pôr ainda uma olhada aqui no comentário fixado, três links. Um do nosso grupo de membros do WhatsApp, outro do nosso plano de membros do YouTube e outro também do nosso link da nossa página do Instagram. Agora sim, vambora. Vambora, sem muita enrolação. Falar logo, né, de Vasco da Gama. Porque, meu amigo torcedor vascaíno, o Vasco hoje terá o seu último dia de folga. O elenco que enfrentou a equipe do Juventude neste último sábado em São Januário. Uma partida vergonhosa, vexatória, ridícula, absurda. Assim, todos adjetivos negativos que tem à disposição para se utilizar na língua portuguesa, eu poderia utilizar aqui nesse momento. Porque foi muito feio o que o Vasco fez contra o Juventude, ainda mais jogando dentro de São Januário. É obrigação vencer jogando dentro do nosso Caldeirão. E com todo respeito à equipe do Juventude, é uma obrigação maior ainda vencer o Juventude quando se trata de um jogo dentro da nossa casa aqui no Caldeirão de São Januário. E por ser até uma partida que antecipa, de fato, esse jogo contra o Atlético Mineiro pela volta das semifinais da Copa do Brasil, acho que o torcedor vascaíno ficou ainda mais frustrado. Até porque esse jogo contra o Juventude foi a última partida que o Vasco joga em São Januário antes de enfrentar a equipe do Atlético. Então o torcedor vascaíno no Carioca, ele esperava haver em São Januário um Vasco para cima, um Vasco pujante, um Vasco que tomava conta das ações, um Vasco que fosse passar o carro em cima do Juventude nesse último sábado. Porém, lentidamente, isso não aconteceu. O Vasco foi dominado em grande parte do jogo, um Vasco muito enrolado, muito atabalhoado, e que fechou a partida com possibilidades até de perder após o volante Souza ter sido expulso. E aí, após esse jogo, o elenco dos Maltinos recebeu folga no domingo, ontem segunda e hoje também terça-feira, para amanhã retornar aos treinos no CT Macir Barbosa. O Vasco terá aí exatamente sete dias de preparação para enfrentar o São Paulo na próxima quarta-feira. O Vasco entrará em campo sem ser amanhã na outra quarta contra o São Paulo em São Paulo. E logo após enfrentar o São Paulo, Vasco joga contra a equipe do Atlético Mineiro, sem ser nesse sábado, no próximo do dia 19, às seis e meia da tarde, aqui em São Januário. Então, assim, meu amigo, de fato, a realidade é uma só. A partir de agora, meu amigo, é focar, é ficar ligado. O Vasco terá, essa data FIFA, o último grande período de treinos. É importante isso ser falado. Rafael Paiva não terá mais um período longo de treinos, como está tendo agora. A semana, a partir, as semanas, melhor dizendo, a partir dessa próxima... Após o fechamento da data FIFA, serão todas elas muito agitadas. O Vasco terá jogo dia após dia. O Vasco fecha a data FIFA já enfrentando o São Paulo numa quarta. Aí, no final de semana, vai enfrentar a equipe do Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Aí, cinco dias depois, já enfrenta o Cuiabá no meio da semana. Volta a enfrentar o Bahia novamente no final de semana. Enfrenta o Botafogo novamente no final de semana. Aí, enfrenta um Fortaleza no meio de semana. O Inter, assim... Meu amigo, todos os jogos, a partir de todo o final de outubro, novembro e dezembro, são partidas acontecendo no final de semana, no meio de semana, no final de semana, no meio de semana, sem descanso algum. Então, esse período que o Rafael Paiva está tendo nesse momento, é o último grande período de dez dias cheios, assim, né? O Vasco, como deu três dias de folga para o elenco, de uma semana cheia, são sete dias cheios que o Vasco terá, são os últimos dias de ajuste que o técnico Rafael Paiva terá para esse elenco. Esses são muitos ajustes que precisam ser feitos. O Paiva, ele vai precisar utilizar esse tempo que precisa para ajustar problemas dentro do Vasco. O Vasco, recentemente, vem de sequências ruins, vem de alguns jogos sem vencer. O Vasco, ele perde, ele empata com o Juventude no último sábado. Ele perde para o Atlético Mineiro no meio de semana. Ele acaba empatando com o Cruzeiro no Mineirão. Ele perde para o Palmeiras. Ele empata com o Flamengo. E ele perde para o Atlético Mineiro no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Ou seja, nos últimos seis jogos, o Vasco não venceu nenhum. O Vasco vem de exatamente três empates e três derrotas. E dentre essas derrotas, uma classificação importante contra o Atlético. Mas essas derrotas que o Vasco teve, no caso, duas pelo Brasileiro e três empates pelo Brasileiro, foram resultados que acabaram afastando o Vasco de um G8. O Vasco, hoje, é uma equipe que está longe do G8. O Vasco, olhando para a tabela de classificação, ele tem 38 pontos. Mas o G6 é puxado pelo Bahia, que tem 46. O Cruzeiro é a equipe que puxa o G8 com 43 pontos. O Vasco, hoje, acabou se desgrudando dessa primeira parte da tabela. E esse período que o Vasco terá de treinos, meu amigo, será importante demais para que o Vasco volte a estar perto dessa parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Para que o Vasco consiga entender qual é o objetivo, de fato, desse elenco até o final da temporada. Com relação a essas correções, muitas delas o Rafael Pávio terá que ajeitar durante esse período. Na minha opinião, a principal questão do sistema defensivo. Como vai ficar a zaga do Vasco? Uma zaga que já teve Robert Rojas, uma zaga que já teve o zagueiro Lincoln, com uma zaga que já teve João Vitor, Maicon, Léo, Medel, quando ainda estava dentro desse elenco do Vasco. Uma zaga que está, desde o início do ano, passando por problemas. Não é de hoje. A zaga do Vasco da Gama, desde o início do ano, ela sofre. Ainda não conseguimos achar aí essa dupla de zaga do nosso Vasco da Gama desde janeiro, desse ano, dessa temporada. E a gente espera que, enfim, o técnico Rafael Pávio possa ter achado a sua zaga. E possa achar a sua zaga, né? Acredito que é completamente, assim, é compreensível, aceitável, justo, é coerente que o João Vitor é o zagueiro titular desse elenco do Vasco. Recentemente tivemos aí, esse jogo contra o Juventude, e mostrou mais ainda como é importante o zagueiro João Vitor. Ele foi jogador com mais ações progressivas, tá? Em Vasco e Juventude, um zagueiro com mais ações progressivas. Ele efetua cinco passos progressivos, três conduções progressivas. E pra você ter noção como os números dele foram bons, o segundo colocado dessas ações, com essas ações, foi o nosso camisa 10 francês, Dimitri Payet. Então, assim, o Payet, ele fecha o jogo com sete ações progressivas, e o João Vitor com oito. Ou seja, o João Vitor é um zagueiro tão importante, que ele, além de ter uma característica defensiva muito forte, é um jogador com características ofensivas também fortes. É um jogador importante. Desde que ele voltou de lesão recente aí, no final, salvo engano, de agosto, ele teve sete partidas com a camisa do Vasco, marcou um gol, deu uma assistência, criou duas grandes chances, inclusive é o primeiro do time. Olha que loucura, um zagueiro, o João Vitor é o primeiro do time, com duas grandes chances criadas, com mais chances criadas, grande no caso, durante as últimas partidas do Vasco. Teu 85% de acerto no passe, 67% de eficiência nos duelos, 53 ações defensivas, e sofreu ainda 11 faltas, porém cometeu apenas duas. Então, assim, nitidamente, o Vitor é um zagueiro que hoje, ele tem totais valências, condições e obrigação, ao meu ver, para vir a ser o titular desse sistema defensivo do Vasco. A grande questão é, quem vai jogar ao lado do João? É o Léo, que falhou nos dois gols contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil? É o Maicon, que nitidamente não tem condições de atuar no sistema defensivo? Atuando pelo lado esquerdo? São questões a serem levantadas, a serem debatidas, e que o Rafael Pai vai terá que resolver durante os próximos sete dias. Além disso, a questão da dupla de volantes. Creio aqui que o Hugo Moura é nitidamente o volante a ser o titular desse meio campo cruzmaltino. Ah, assim, dentro desse meio campo do Vasco, o Hugo Moura é um dos poucos nomes que não causa problema nenhum, muito pelo contrário, é uma grande solução para esse meio campo. Mas quem vai ser esse atleta atuar ao lado do Hugo Moura? Quem será esse nome? Matheus Carvalho? É o Juan Esforza? É o Souza? É o JP? Meu amigo, muitas dúvidas. Ainda não temos disposição Paulinho e Jair. Creio que aí até, né, essa reta final de brasileiro, a partir do mês de novembro, a gente já vai ter um Jair pronto para entrar em campo e conseguir desempenhar. Mas será que ele tem condições de fechar aí essa temporada sendo titular do Vasco da Gama? Se a gente for para uma final de Copa do Brasil, é isso que a gente espera que aconteça. Inclusive, se eu não me engano, ontem ou anteontem, eu sonhei com o Vasco passando pelo Atlético Mineiro. A gente hoje só consegue pensar nessa semifinal. Será que, chegando numa final de Copa do Brasil, o Jair vai ter condições de atuar ao lado do Gumora? São questões que o próprio Paiva terá que resolver. A questão dessa dupla de volantes. O que será que vai acontecer nas pontas? Quais são as pontas que o Rafael Paiva vai ter como titular nesses próximos jogos? É a Maxime, como foi no sábado contra o Juventude, atuando pelo lado direito e a Emerson pelo lado esquerdo? É o Puma atuando como ponta no lado direito, na ala direita? Ou é o Puma na lateral direita como titular, como foi no último sábado e o Paulo Henrique no banco? Quem teremos à disposição é o Jean Davi, é o Leandrinho, assim como ele entrou no sábado. São muitas questões em campo. David e o Watson são duas ausências gigantescas. Inclusive, ontem, lá no nosso grupo do WhatsApp, que o link está aí na descrição, o pessoal falou e realmente é um ponto importante. Gente, para 2025, o elenco do Vasco é um elenco muito bom, cara. Muito bom. muito bom assim. Tendo esses nomes aí que estão retornando de lesão à disposição, a gente tem cinco nomes hoje que estão entregues ainda ao DM, que é o Paulinho, que é o Jair, que não está 100%, o Estrela, o Watson e o David. São cinco nomes que, voltando bem em 2025, eles dão outra cara para o elenco do Vasco. Assim, a ponto de talvez a gente nem precisar tanto de reforço para a parte frente, mas para a parte de trás. Trazer mais, talvez, um primeiro volante, trazer mais um zagueiro que acho que é uma urgência dentro desse elenco do Vasco. Mas esses retornos, eles dão, esses retornos, perdão, eles dão uma qualidade muito grande para o nosso setor ofensivo. Paulinho, Jair, Edson, próprio David. Então, assim, são questões, porém, por enquanto, que o Paiva tem que resolver, meu amigo. Tem que resolver durante os próximos dias. Olha quanta coisa está nas costas de Rafael Paiva. e há até uma grande dúvida que o Paiva, ele até respondeu nesse último jogo contra o Juventude. A gente viu um Paie entrando em campo novamente sem a presença do Felipe Coutinho e um Paie que foi bem. O Paie foi eleito craque do jogo, ele de fato marca um golaço, o gol de empate, inclusive do jogo logo após o Juventude abrir o placar. A gente vê o Paie sendo o jogador com a maior nota do Vasco em 2024, por incrível que pareça. O Paie tem 31 jogos com a camisa do Vasco, sendo 24 como titular, tem 3 gols, 9 assistências, é o primeiro no quesito assistências do elenco do Vasco da Gama, é um atleta que precisa de 172 minutos para participar de um gol, ele tem 61 passes decisivos, 79% de acerto no drible e apenas 41, aliás, muitas, né? Muitas faltas sofridas, 41 faltas sofridas. Paie é um jogador que eu volto a repetir, eu não tenho porquê não falar sobre isso, ao meu ver, ele está completamente acima do peso. mas é nitidamente um jogador muito diferente, muito acima do restante do elenco do Vasco, eu tenho convicção de que se ele estar bem fisicamente, vai contribuir muito mais do que contribui hoje. Essa data FIFA talvez possa ser importante até para o próprio Dmitry Paie melhorar, entrar numa forma física melhor, perder uns quilinhos, uma semana é um período longo aí para ele conseguir entrar em forma física e desempenhar bem, porque o Paie bem é um Vasco bem, um Coutinho bem é um Vasco bem, a habilidade que esses caras têm é muito acima, sobram muito dentro de campo, e me desculpe, se o lado Atlético Mineiro olhando para esse jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil, tem Paulinho e o Hulk, gente, nós temos Coutinho e Paie, só que a questão aqui é que o Coutinho ele voltou esse ano, então ainda não está naquele ritmo do futebol brasileiro e o Paie está acima do peso, mas eles bem, bem fisicamente, bem com relação ao ritmo dentro de campo, meu amigo, eles sobram, eles sobram, e podem até atuar juntos, sim, Coutinho e Paie, bem fisicamente, eu não tenho dúvidas que podem atuar juntos, inclusive o próprio Rafael Pava respondeu sobre isso, e por que não, nesse período aí de sete dias que ele terá, por que não montar uma formação com os dois jogando lado a lado ao mesmo tempo, já pensou? São Januário lotado, 0x0 no placar, o Vasco precisando de um gol, meu amigo, Coutinho e Paie vão juntos para o jogo, sem dúvida nenhuma, e o Paie vai responder essa pergunta aí, nesse último sábado. Sim, bom, Paie e Coutinho, a gente sempre fala aqui, né, não temos tecnicamente tomada de decisão, são dois jogadores muito acima da média, a gente não consegue um cenário tranquilo para colocar os dois juntos, o Vasco a gente não tem tranquilidade há muito tempo, nesse sentido, acho que nenhuma equipe, pelo menos a grande maioria não tem também, mas eu acho que em algum momento os dois vão jogar, a gente tem que pontuar muitas coisas, em algum momento a gente pensou que esse jogo também poderia, se o jogo tivesse mais a nosso favor de entrar o Coutinho e manter o Paie em campo, mas é aquilo, o jogo passa em algum momento por muitas transições, daí às vezes a bola não passa por dentro como a gente gostaria, com o controle do jogo, e daí não vale a pena ter os dois, se for um jogo de transição, um jogo pelo corredor lateral, a gente ainda não consegue ver que os dois, nesse sentido, nessa forma de jogar, possam produzir tanto e defensivamente para transitar também, mas em algum momento os dois bem, a gente sabe que pode fazer diferença, né? E aí meu amigo torcedor vascaíno, você é a favor dessa dupla aí, Coutinho e Paie? Deixe a sua opinião nos comentários, a gente vai ficando por aqui, esse foi o nosso Acorda Vascão, apenas o primeiro vídeo, né, dessa terça-feira aí, bastante tarda, a gente vai colocar aí, inclusive, essa enquete, né, na nossa aba de comunidade, vai lá dar uma olhada, a enquete já vai estar disponível após a divulgação desse vídeo no YouTube, exatamente sobre essa questão da data FIFA. Ao seu ver, qual o principal problema que o Rafael Paiva tem que resolver durante esse período de sete dias? A dupla de volante? A questão da zaga? A questão da ponta? Coutinho e Paella jogando lado a lado? Deixe lá a sua enquete, deixe a sua votação lá na enquete ou também deixe aqui nos comentários para que você possa desenvolver mais e a gente volta no Fala Gigante trazendo aí a sua ideia sobre isso. Show? Vamos que vamos então, vascaíno, se inscrevam, compartilhem, ajudem aí o nosso crescimento, venham fazer parte da nossa família e como sempre falamos aqui, saudações, vascaíno! e como sempre falamos aqui,